Música Alô meus amigos do canal, aqui é o Leonel Aqui é o Perinho Do canal Se a Moda é Boa, a gente canta e o sanfoneiro toca É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um vídeo daquele jeito que a moçada gosta Mas antes, só aquele lembrete, deixe o seu like Porque assim o Youtube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas e o nosso crescimento aumenta cada vez mais Bacana? Segura porque se a moda é boa, a gente canta e o sanfoneiro toca Toca sanfoneiro! Música 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 Valeu! É que nós é calvóio, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente Música Música Puxa caiteira Música 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 Amém. 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 Obrigado. É que nós é calvóis, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente, é que nós é calvóis. Leonel, se a moda é boa, a gente canta.